Um dia em que a gente vai fazer o meu A decisão Eu vou fazer uma enquete Um, dois Eu vou fazer uma enquete no meu 5 Mostra os dois Vou fazer uma... É... Coloca sem filtro Eu vou fazer um vídeo É... Vou falar em português, né? É, pode ser, tá. Meninas, eu estou na dúvida, eu preciso de uma ajudinha de vocês. Batom número 1 ou batom número 2 mais natural? 2, 2, 2. Todo mundo quer o número 2. 2, 2, 2, 2. 2, 2, 1, 2. Pode ser de novo, porque aquele filtro não ficou bom, deixou bem brunhado. Oi, meninas, quero uma dica de vocês. Eu estou na dúvida em qual batom usar. Batom número 1 mais escuro ou batom número 2 mais natural? 2, 2, todo mundo está costumando 2, Vici. O escuro? O, esse. Uhum, o cara é esse. Pouco, acho que é uma natureza, pois é isso. 2, 2, 2, 2, 2. Oh, eu vou fazer aqui, galera. Esse é o número 2. E esse é o número 1. Número 1 aqui e o número 2 aqui. Número 1 aqui e o número 2 aqui. Número 1, dark, ou número 2? Jesus, eu estou confusa. Eu sou Libra, galera. Há mais Libra pessoas aqui. Você sabe, eu coloquei três coisas aqui e dizem... Como é que você quer? Eu não sei. Eu não sei, eu não tenho ideia. Eu vou passar o número 1 aqui. Mulher 1. Então todo mundo querendo... Ué, 1 ou 2, gente? Ah, olha. Esse aí foi para as ruídas, né? Uhum. Um, dois, 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 um. Muitos estão falando em árabe ali. Quando ela é 20 anos, Angelica faz o seu bebê. E se tornou uma terceira do país do país do América. A gente tem trabalho como uma mulher. Eu sou uma criança, 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 eu sou uma criança. Eu sou uma criança, eu sou uma criança, eu sou uma criança, eu sou uma criança. Ó. Quem é essa linda pessoa? Ah, é eu. Eu sou uma criança. Ainda tem uma opção aqui Pelo amor de Deus, não me coloca três opções Que aí você quer me fuder, né? Maravilhoso Esse aqui, ó E agora? Só que a gente vai passar ele, hein? Esse, né? Então eu vou passar ele Eu também não gosto de botão claro e amo ele Então vai Guys, desculpa pela votação Vamos ver o que eu fiz We just changed our mind Thank you everyone I'm going to use number three Number three is this I change my mind now I have one more opção So I say, don't put three Because I'm very indecisible She say, oh, I have one more here I think you'll go like, so Yeah, it's because This is a palette of lipstick From Anastasia Beverly Hills And everybody loves this color So it's natural It's neutral Let's go try this If you don't like stick Out and put your I got it I got it I got it I got it Sorry guys Sorry guys Sorry guys, I'm in Libra I'm in Bendis Olha que lindo Gente, olha esse lipstick Bem doido A gente tem três mãos on estados. Se alguém está no guitarista singing um outro song. Come on, join me in. Perfeito. Angelica, it's usually more than healthy to put down a serving tray without a microphone. É um tipo de vibe que ela pode ir atrás da barra e 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 ir atrás da barra. É um tipo de vibe que ela pode ir atrás da barra e ir atrás da barra e ir atrás da barra e ir atrás da barra. É um tipo de vibe que ela pode ir atrás da barra e ir atrás da barra e ir atrás da barra e ir atrás da barra. É um tipo de vibe que ela pode ir atrás da barra e ir atrás da barra. Gente, fala sério, eu tô muito bonita, né? Do outro lado. Não tô me achando não, né, gente? Colocou um pouquinho a ponta do nariz, você gosta? É um tipo de vibe que ela pode ir atrás da barra e ir atrás dela. E aí? Gente, olha esse make-up! Ela é incrível! Flock? Olha pra cima rapidinho. Tá assim. Uma cosquinha, né? É só no cantinho, pode fechar. Tá assim. Deixa eu ver se tem uma. Muito bonita. Muito, né? Gente, olha isso! Quem é essa mulher? Quem? Ah! É eu! Muito bonita! Muito bonita! Amiga, você não pega a sacola que tem os meus colares? Vou mostrar pro pessoal aqui. Tem uma caixa... Tem... Tem da sacola, tem uma... Mola de sacola. Tchau! 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 O que é que você não encontra não? O que cor é? Não amiga, na sacola que eu trouxe minhas lingerie, as coisas lá dentro tem uma sacolinha dessa Eu concordo, sim, uma mulher hate, a mulher fala, ai, envoie meus pictures para você agora E aí, ou você não envoie nada, e o cara escreveu, envoie o dico Não Gente, eu acho que tem mais vergonha Ok, agora eu preciso de sua ajuda, porque eu recebi esse, e esse, e esse, e eu vou mostrar vocês, é tão bonito Eu acho que tem Olha esse Acho que não tem nome, amiga, acho que só trouxe esses Olha esse, galera Olha esse another one i have but look at the beta it's like so pretty i go post her instagram here it's so pretty and i have more oh it's black wow look that you won guys i love black look this look so pretty and i have this one guys look this perfect very sexy look so pretty um this necklace guys i'm gonna post the instagram here and then everybody says see here my instagram and she's gonna do a good price for you guys so see i'm gonna post some today i'm gonna take a pictures i go organize my hair now and then i come back here later so thank you so much guys look at this make up she's amazing follow her come here for see you instagram um so everybody for who wants to receive more tips of makeup looks and check it out my other makeup looks that i do in my other clients and myself as well so my instagram is is gabriella dot makeup so we're gonna put it for you in the next story so it's easy for you to find it and thank you so much for watching thank you guys i need your help with this stay here okay so now i will take a beautiful pictures and then i post some guys look at this look this girls you put this in the lingerie you kill your husband your boyfriend crush you don't need more nothing just this in the lingerie look that perfect i love it it's cute and sexy is you know like so pretty i go put the hair instagram here and say you see here my instagram she's go make a good price for you guys and i have more look this i'm gonna take pictures if ever ever single one look at that it's so pretty look my my ring you guys so pretty too okay guys i'm gonna take a picture now so i'm gonna post a new picture today i want everybody go there and like my picture and like my picture okay love you guys thank you so much you 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 you